E aí pessoal, primeiro ano focado aí, vamos dar continuidade às nossas aulas, tá certo? Hoje nós vamos para a aula 5, aula 5 da gravação aqui, tá bom? Mas o nosso livro é o capítulo 13, o livro 4, capítulo 13, a página 14, beleza? Então o nosso assunto de hoje é a linguagem cinematográfica. Então nós temos aqui algumas informações que seriam passadas, inclusive alguns posicionamentos de câmera, que é interessante, e tudo isso tem a ver com a linguagem do cinema, tá certo? Por exemplo, em um filme, a linguagem, o tom de voz, ele tem uma interferência que ela é estudada. Não é coisa de qualquer jeito, eu vou simplesmente falar assim ou falar dessa forma, não. O pessoal, o trabalho dos atores, atrizes e direção, eles têm toda uma preocupação para que aquilo cause o efeito que eles querem. Então na hora que eu for falar com a outra pessoa, vai ter o tom de voz normal, não é isso? Então a pessoa vai falar naquele tom de voz, uma conversa tranquila, né? Entre amigos, conversas, uma conversa sem muita preocupação, ninguém está preocupado com nada, ninguém está estressado, ninguém está triste, então eu sou o tom de voz normal. Quando a ideia é de briga, então o tom de voz tem que subir, porque ali tem a ver com a linguagem do cinema. Se o tom de voz não subir, não tiver a ver, não tiver esse sentido mesmo de força, de confusão, então vai ser apenas mais uma conversa, então isso não vai ter sentido. Então isso é também trabalhado. Então eles ensaiam, reensaiam novamente mais uma vez, até ficar da melhor forma. Então é coisa bem exaustiva muitas vezes. Em relação à tristeza. Uma pessoa quando está triste, ela não vai ter aquele vozeirão todo. A voz mesmo vai meio que se acabando, aquela voz triste, sem força, para mostrar que aquela pessoa está triste. Uma das coisas bem interessantes, eu não sei qual o estilo que vocês gostam, eu acho muito legal, é o filme de suspense. O filme de suspense, o que faz com que haja todo aquele suspense, é a questão do som da música ou a ausência dele. Então muitas vezes, você está tendo aquela cena, que tem ali no suspense, você já percebe que alguma coisa, a gente já fica meio que ansioso, meio que na expectativa. Começa a cena, e aí, normalmente à noite, os filmes, é sempre uma casa, que tem uma madeirazinha velha, quando você pisa, faz aquele barulho de madeira velha, aquele ringido. E aí, daqui a pouco, começa, aí o som vai acabando, ficando bem baixinho, e a pessoa vai abrindo a porta, e fez aquele barulhinho da porta, e você começa a ficar um pouquinho aflito. Daqui a pouco, aquele susto danado, o som, de uma vez só, ele sobe. E tudo isso tem a ver com a linguagem do cinema. Não é coisa de qualquer jeito, isso é tudo linguagem cinematográfica, é coisa estudada. Portuguesa, então a gente acha que a língua portuguesa, ela aparece só aqui ou ali, não, ela está em todos os âmbitos. É tanto que se você estiver com medo do filme de suspense, você coloca no mudo. Apertou lá o mudo, pronto, acabou o suspense. Você vai visualizar a imagem, lá direitinho, abriu a porta, fechou, mas como não vai ter o som, vai perder todo o efeito, a linguagem não vai ter suspense nenhum, você não vai ficar com medo, você não vai perceber, não é? Então isso aí tem a ver com estudo relativo mesmo à linguagem cinematográfica. Então nós temos outras situações em relação à linguagem cinematográfica, que é a questão da luminosidade. Então na hora que vai fazer um filme, na hora que vai fazer uma novela, falando mais sobre cinema mesmo, então tem toda uma preocupação. Tem algumas cenas que só podem ser feitas pelo dia. Tem outras cenas que só podem ser feitas pelo dia, tem que ser o horário certo, tem que ser no final do dia, entre 5 horas e 5 e meia, porque tem que pegar aquela imagem mesmo da natureza, não é naquele momento. Algumas cenas só podem ser feitas à noite. Então você não pode gravar e simplesmente colocar um efeito. Claro, vai ter o efeito também em algumas situações, mas às vezes o efeito vai ser só mesmo a questão de você organizar esse clima, esse tempo que a gravação tem feito um dia de sol, ou ser feito um dia nublado, ou num lugar muito frio e tal. E às vezes eles se deslocam mesmo, saem, não conseguem fazer uma encenação, digamos assim, formar algo, essa criatividade e ficar tão perfeito. Porque a ideia é mesmo que ali seja mesmo tudo verdadeiro. É esta a ideia. Então a sonoplastia tem a ver, né, que são os sons que aparecem, que aí eles fazem também, né, porque é muito difícil você fazer uma cena, digamos, e coincidir com o trovão. Aí tem que ser um trabalho muito exaustivo. Eu sei que agora o trovão vai ser nessa cena, vamos ali, agora ele chega, então é complicado. Então eles fazem o sono do trovão, eles fazem o som da chuva, eles provocam a chuva, e tudo isso eles fazem a melhor forma para que dê essa ideia de verdade, de real, tá? Outra coisa que nós vamos ver agora aqui, e aí vai ser bem interessante, que tem a ver com a linguagem também do cinema, vai ser a posição da câmera, o enquadramento. Então nós vamos passar agora essa informação em relação ao enquadramento da câmera, tá? A posição da câmera direitinho, e a gente vai começar a explicar a vocês. Essa imagem que vocês estão visualizando agora é a imagem panorâmica. Então qual a ideia dessa imagem panorâmica? É não focar em nada e não chamar atenção para algo específico, e ele pegar a maior parte possível, né? Agora mesmo, eu estou aqui no código alternativo, fazendo essa gravação, tentando mostrar essa imagem aqui sem foco algum. Então essa aqui é uma linguagem cinematográfica chamada visão panorâmica. Essa imagem que nós estamos vendo agora, a gente chama de close. Então a ideia é focar em algo específico. Então quando é que é utilizado essa linguagem no cinema? Que linguagem é essa? Quando ela vai ser utilizada, na verdade? Quando quer chamar atenção, que a pessoa vai chorar, ou que ela vai ter uma reação de espanto, ou de tristeza, ou de dor, ou de surpresa. Então a ideia do close é você chamar atenção, não perder tempo olhando outra coisa. Então você vai olhar só para aquela imagenzinha, e ficar atento a ela, focado a ela. Essa aqui é a imagem do close, no caso. Essa imagem vista agora, é qual a ideia? Essa linguagem é utilizada quando? É a ideia de superioridade. Perceba que a câmera está de baixo para cima, então dá esse A de superioridade. Quando é que é utilizada essa imagem, essa linguagem? Em relação à confusão, em relação a uma pessoa estar lá triste, e você está meio que menosprezando essa pessoa. Então o cinema, ele estuda tudo isso, para passar a informação da melhor forma possível. Então se essa imagem fosse um close, uma visão panorâmica, não ia ter o mesmo sentido. Então a imagem de baixo para cima, a câmera de baixo para cima, ela vai ter o sentido de superioridade. Ou seja, aqui, essa visão minha aqui, está sendo superior à pessoa que está aí embaixo. Essa imagem agora, é a imagem invertida anterior. Essa imagem de inferioridade. Então agora a câmera está de cima para baixo. Então eu, agora, quem fez algo errado foi deste lado. Não é isso? Então na hora que você olha a imagem, você tem que olhar para cima, e isso faz com que você fique pequeno. Então a pessoa lá, ela vai se agigantar. Aqui você vai ficar pequeno, vai ficar a ideia de depressão, a ideia de algo indevido. Não é isso? Então a imagem que a gente chama aqui, de cima para baixo aqui, para dar essa ideia de inferioridade. Então essas são algumas das linguagens cinematográficas que nós temos. Essa imagem que vocês visualizaram agora, aumenta a ideia de um certo desespero. Então você está vendo a imagem ao longe, vamos dizer, uma cena em que a pessoa está lá no mar, acontece uma confusão no mar, um possível acidente, ou um tubarão que está vindo, e eu estou aqui fora, na parte da praia, na parte da areia. Então essa imagem, você começa meio que a se desesperar. Você vê o todo, mas daqui a pouco você se concentra só naquela parte específica, que alguém precisando de ajuda, e você meio que fica ali sem saber o que fazer. Então isso também é outra linguagem cinematográfica para mostrar essa situação, tentar deixar bem claro essa situação. Ou seja, está vendo aquela parte toda, mas o foco é justamente ali, naquela partezinha específica, que é alguém se afogando, precisando de ajuda. Então é mais uma linguagem cinematográfica. Pessoal, com as explicações, não é isso? Sobre linguagem cinematográfica, vocês já podem fazer os exercícios, está certo? Então vai da questão, na página 20, até a página 23, é o que acontece. Qualquer dúvida em relação às questões, colocou a letra A, a letra B e tal, direitinho, na hora da aula do Meet, vocês entram em contato, não é isso? Fala comigo, professor, não entendi a questão 1, não entendi a questão 2 e tal, e a gente tira a dúvida. Beleza? Fiquem bem, abraço apertado, até breve. Valeu!